E aí amigos YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Metro Last Light Então vamos lá, continuando o detonado, né? Agora é o vídeo número 10 Então let's go Bora lá continuar esse detonado desse jogo fantástico, né cara? Tô gostando demais, hein galera, de fazer esse detonado pra vocês Vamos dar uma carregada nas armas, né? Nossa, só 5 tiros nessa arma, cara? Que pobreza Que pobreza Olha, olha, quem diria essa parte aqui rodando 60 FPS Em que parte do Metro 2033 roda 60 cravado? Gravando, né? Detalhe, gravando Meu Deus, muito bom, muito bom mesmo Belíssimo o trabalho que eles fizeram nesse jogo O que temos aqui? Ah, tá Esse jogo aqui é sinistro, cara Vou tentar fazer um vídeo mais caprichado dessa vez, galera Passar umas 3 partes aí, pelo menos Pra gente poder dar uma Acelerada nesse detonado, né? Acelerada nesse detonado, né? Acelerada por negociar com o ordenador Só se assegurando que ela usa uma mask de gás Se ela está infectada, ela está morta E com nenhum uso para nós Então, o que vamos fazer com ela? Acelerada por negociar com ela Qualquer coisa que acontece, é a sua cabeça Eu venho pegar ela quando você estiver aqui O que você está fazendo? Por favor! Você não tem que matar a gente E nós temos a ordem da liderança da Red Line Para parar a epidemia E vocês estão todos infectados Você ouviu, cara Nós temos que matar a gente Para salvar a Metro Mas... Mas nós não somos nem ferventos Nós somos... Acelerada! É, o barato é louco ali, hein? Espera aí que a gente vai pegar aqueles malucos aí Muita calma nessa hora Opa, apaga a luz aí, porra Tomar no cu, caralho, porra Acelerada! 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 Eu estou... Acabado! Então... Então, escute! Os Reds... Eles conheci de infecção Eles viram no segundo dia Por que... Ninguém... Ninguém morreu ainda Mas... Eles viram... Com... Com os Flamores... Como mais poderia ter conhecido? Oh... Diga a todos... Diga... 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 É... Os Reds... É... O maluco estava malzão, né? Bom... Aqui nessa parte não precisa ter cerimônia, né pessoal? Só chegar e meter no louco Tá... Aqui a gente vai ter que pegar essa arma Por que a outra só tem cinco tiros Vamos dar uma punhetada nela aqui, né? Pra ela ficar no esquema Legal... Depois a gente vai colocar uma mira melhor nela, ó... Esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Tem esse diálogo Que muito tem nesse jogo, né? É diálogos Meu Deus do céu É por isso que eu falei nos outros vídeos, pessoal Não sei se vai rolar uma tradução, né? É, meu querido Toma no scope No scope de boas Beleza Não sei se vai rolar a tradução Porque é muito texto, cara Talvez role aí futuramente Mas eu acho que vai demorar um pouco Talvez role aí futuramente Mas eu acho que vai demorar um pouco Vou largar essa porra aí, malandro Os maluco já estranharam lá, ó Eita Essas musiquinhas aí Tipo... Cuidado Toma cuidado Que você tá exagerando aí nas... Opa, o que é isso? Fiz melda Fiz melda Não quero essa arma Não quero essa arma Ela não vai... Eu não vou precisar dela O que que temos aqui no canto? Olha ali, ó Vi de longe, cara Olha Pronto Pronto Uma armadilha, né? Pra pegar a gente aqui, ó Cala a boca aí Ufa Já tem o meu ovo Já tem o meu ovo Eita Quem foi lá? O que tem aqui, cara? O que é que temos aqui? Puta que pariu, peraí, cadê a porra da minha máscara? Quietinho de boas aí, meu querido. Eu vou passar aqui por baixo. O que temos aqui? Ainda não, o capitão deve ir no track, mas eu peguei. Caralho! A porra está aqui! 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 Caralho! Alarm! Eles estão aqui! Caralho! Caralho! Alarm! 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 Ok, vamos mover! Vamos mover! Vamos mover! Vamos mover! Isso é louco! Eita, o maluco já chegou na ignorância aqui, velho! Parece que... Estamos aqui! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que está acontecendo? Cuidado! Vamos lá! Seguir! Não deixe sua cabeça! Vamos lá! Tem um filho da puta ali, ó! O maluco entrou em desespero ali! Haha! Ai, caralho! Puta, esse jogo é foda! Tem umas partes que você quer, tipo... Passar rápido, mas não tem como passar rápido não, cara! Tem que ter paciência! Que diabos é foda! O que diabos é foda? Eu... Não... Sim... Esquerda! Um... É... Eu não sei que esse jogo vai ser um hotel! Tô... Não... Não tem que ter... Nem que ter... Não tem que ter... Não tem que ser de uma mobility! Não tem nem que ter... Mas eu não sei! E... Fodeu Cara, não interessa Se vai fazer diferença ou não Eu quero estourar as luzes É uma coisa que você costuma fazer Aqui nesse jogo Não tem jeito Onde é que ele está? Então, devemos procurar ele? Sim! A luz está abaixo Eita Explodiu lá o bagulho do maluco, cara Tocou um violãozinho de boas Agora vocês vão entender porque é através do fogo O nome dessa missão aqui, dessa parte Loucura Puta, vai ter inimigo pra caramba Vai fazer falta aquela arma Aliás, munição dela A arma a gente está com ela ainda Não tem jeito Aqui você vai E ataca A gente vê como é que está nossas granadas Tá Tá Ainda 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 Puta, vai fazer uma foto danada, cara Ele tá sozinho aqui? Tá sozinho então Caralho, pensei demais Ah, eu tenho que perder meu demônio Puta, dois caras ali Puta, só os presuntos bem passados aqui, velho É, malandrão, morreu feio, hein Caraca Morreu com a amiga do lado ali, mano Puta que pariu Ah não, tem um minuto ainda, quando eu dar esse sinal, galera, tem um minuto, porra Troquei o filtro ali, sem precisar Oi, tudo bom? Ei! Número 47 Vigamortis, hemorrhagem de pele, nada O que mais? Conjunctiva hemorrhagem Erosion da paleta mucus membrana Atenção, nós temos companhia Não tem um minuto ainda Cara, eu vou ter que trocar essa arma, infelizmente Pegar nossa Estilo AK aqui, né, velho AK-47 Toma aí, um presentinho aí, ó Se foder, caralho Puta, essa parte é foda, hein, mano Foda Foda Que a atrever Foda Já joga uma lá só pra começar Inimigo pra caralho que tem ali Eu acho que eu fiz merda Foi? Foda, pior arma que eu tô aqui vai fazer isso Por que? Por que você fez isso? Corre! Temos que se chamar de salvador Hãnsa Endor-min Suffocating would be A real shame after Surviving all that I can't see them Need to be affected Damn Those rangers I feel, I'm here They have no mask We need two masks here, now! E aí É malandro, sufoco, hein? Mas vai valer a pena, fica vendo Por que que vai valer a pena? I have a feeling That everything will end soon We won't survive this war, Artyom No one will I feel alone again Like when I was a girl And father was away on a mission Nothing around me Empty and cold As if I were just A spark from the fire Flying away and then Gone It's hard for me to tell you these things, Artyom But I want to feel that I'm Alive Touch me Well, hmm, there seems to be nothing wrong with you Congratulations, youngster You, Artyom, may go While you, Anna You have to stay some more We need to finish treating your wound Oh, thank God Pronto, de boa, tirou atraso, né? Suave 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 Sim e não É um vírus ebola Mas tentando cultivá-lo com riscos Quero agradecer ao pessoal Que está assistindo esse detonado Que está acompanhando os vídeos Sempre avaliando Isso é muito importante pessoal Que vocês continuem assistindo os vídeos Lembrando que está rolando outros detonados No canal Depois que assistirem esse vídeo Se quiserem dar uma passada lá no canal Ver os outros vídeos Eu agradeço muito pessoal E quem está chegando no canal aí Não conhece o meu canal Se estiver gostando do vídeo Por favor se inscreva aí Para poder ir acompanhando Os novos vídeos que eu vou trazer para o canal E os novos detonados que eu vou trazer também Beleza? Então, o que isso significa? Não é um vírus regular É um vírus de armas Engenheiro para atingir a letalidade máxima Em um pouco tempo E então E se torne a maldade 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 Onde ele veio? Eu ouvi de uma nova geração De um biológico Basada em seus olhos Vamos lá encontrar o Khan Que a gente vai dar um rolezinho Bem sinistro com ele Ferreira O escenário do METOR É muito foda Né cara Muito detalhe Mano Olha só Ah, eu já vi você já. Eu estou feliz de saber que você e a Ana estão certo. Nós não podemos afastar de gastar tempo de ser enfermo agora. O que estamos procurando poderia realmente ser o último. Nós não podemos perder. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu vou ir. Mas eu tenho que voltar para a sua insulina. Ela vai morrer sem ela. Você vai comprar alguma coisa aqui. Eu não posso deixar você ir. O que você pode comprar algo que tudo que nós tivemos é lá embaixo? E Hans me envolveu muito por isso. Eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa assim, sabe? Nossa, copiaram esse personagem e tal. Os refugiados certamente foram sucessos. Porque os rangers de Toblin estavam aqui. O Tori Mano, ele tem que fazer uma coisa assim. Muito legal, velho. Muito foda, viu, mano? Toda essa coisa ainda está aí? Claro. Não é que nem o Resident Evil, que você mata o mesmo zumbinho umas duzentas vezes durante o jogo. O que você estava pensando? Bem, o Hans não poderia proteger a estação sem ajuda. Mas eles ofereceram shelter para os refugiados. E o hospital. Talvez isso possa ajudá-los. Olha isso, cara. Sensacional, velho. Desculpe, isso é permitido, sem o permissão. Isso é o nosso. A senhora está passando, ele conseguiu o permissão. Bom, aqui a gente vai comprar Alguma coisa, né, meu? Não, não vou mudar nada aqui, né. A única coisa que eu quero mudar Mudar não, né, é comprar munição aqui. Pronto. Se há uma epidemia, perfeita como mutantes, ou qualquer coisa, Então a polícia tem que fazer a situação para lidar com essa situação. Os Esor-Sea-Legues, stock, muito econômico. Com isso, ninguém vai te dar um veterinário. O Boksharp é feito em Hansen. Você pode levar isso para a banca. A armada mais econômica. Você pode levar isso para a banca. Você pode levar isso para a banca. Mas, tranquilo. Tem uma coisa que a gente tem que levar isso para a banca. Artyem, note dos fãs que o Hansen expõe na esta quarentena. Eles, geralmente, são muito reservados para o seu dinheiro. Talvez eles estão procurando uma cartaz de trampa adicional para usar em negociações em Polesco. Nessa parte que a gente vai usar muito a shotgun também, né? Beleza, jogamos mais uma parte, pessoal. Agora vamos jogar a terceira parte aí pra dar uma avançada legal nesse detonado, beleza? Vai ficar bem grande esse vídeo, mas tranquilo. Bom, aqui a gente não precisa mais da máscara, né? A gente não precisa mais da máscara, né? Esperando chegar a um sétilamento pacífico no D6. Mas eu sei a natureza do homem muito bem, Artyom. A guerra é tão certa como o caixa da noite. Se não, se não acontece. Bem... Nós não vamos encontrar o trem com o escuro, que vai passar pelo túnel. Mas há outro caminho. Tudo bem. Você vai para a Polícia? Não. Abra o túnel interline para mim. Mas a interline é um fim de morte. E muito perigoso. Um fim de morte? Não há jeito. Não há jeito. Essa é a nossa carreira para a Polícia. Abra o túnel. Não há jeito. Vamos lá, Artyom. Bem, como você vê, não há um fim de morte. Isso é apenas o que as autoridades de Hansa dizem, para descargar as pessoas de entrar nessas passagens. Um homem não preparado poderia facilmente perder seu caminho aqui. Ou até se tornar livre com ele mesmo. Mas, por tanto que você está comigo, não há perigo. Nossa, essa parte que me fez lembrar uma parte do... Do Dead Space 3. Aliás, Dead Space 3 é um detonado que eu parei, hein, galera. Eu preciso trazer de volta aí para o canal. Agora tem a tradução, né? Brevemente eu vou trazer aí mais vídeos. Aliás, continuar, né? A pouca gente que vem nisso nunca volta. Eu chamo-o o rio da fé, porque... Então, você pode mudar seu destino, Vá-se a silt do passado, E oferecer uma chance para um novo futuro. Se um homem que entra esse rio em direto de uma chance, Quer de ser necessário, Deve ser necessário para ganhar, Então ele pode ser levado para o lugar e tempo que essa chance é grande. Lembrem-se, temos que encontrar o escuro. É a única coisa que temos que perguntar sobre o rio. O Metro é uma coisa vivendo, respirando, com um arco, um som e uma mente. É uma brisa nervosa, vou deixar vocês interpretarem do jeito que quiserem, beleza? Mas deixa chegar na parte do rio lá, que você vai ver. Vamos só pegar os itens por aqui. Cheguei primeiro que você, mano. Temos que ser cuidadosos aqui. É um lugar abandonado. Se eu estiver morrendo, o bagulho vai cair aqui. Tu está morto? Se eu estiver morto. O carro tem que ser morto. O carro tem que ser morto. Você está morto? Carrega, mano Boa Toma, então O Kahn dá uns pulinhos ninja, você viu, cara? Queria também fazer isso No Metro 2033 a gente tinha um facão, né, cara? Que a gente usava bastante, mano Aqui não tem esse facão, só tem essa Essa faquinha aqui, bem, bem Fraquinha, mano Ah, é pra lá, ô Seu putão Vai, vestir umas calças aí, ô É isso aí, cara, let's go, mano Você tá aprendendo rápido, hein Tá aprendendo muito rápido, velho Que isso, rapaz Uma visão noturna aqui do COD4, né Hum-hum Dê-me uma mão aqui, Atium Um, dois, ah Continua a cair, Atium Deixa comigo que eu vou continuar queimando aqui Queimar sua rosca também, seu puto Vamos aí Olha, água Estamos quase lá E aí E aí A escuridão nos envolve, devemos não ficar perdidos nisso. Não feche, eu vou ser surpreendido por qualquer coisa. Lugarzinho sinistro, hein, cara? Cara, eu vou atender, né, meu? É a mãe dele. Sinistro. Nós temos que entrar na água, então vamos lá, né? Entra na água e imagina o que você vai mudar em sua vida. Pensar sobre a escuridão. Não se preocupe, você é de estar aqui, Arteon. Fácil! Fácil! Fácil 적ando lá. Explenca ohião. E a água vai trazer você ao fundo! Exenso... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, aquele é você. O rio vai te limpar. Força suas pecinhas. Você pode mudar sua fé. Você pode fazer isso. Escolha seu destino e seja livre. Você pode escolher o seu destino e ser livre. Pra quê, então? Olha a brisa louca. Isso foi o seu casa. Tudo o que está faltando é asso e a dor. Veja! Aqui ele está! O que é escuro! Depois dele! Faster! Não podemos conseguir perder ele! Ninguém! No final! Isto é onde você quase pegou ele? Você deve tentar novamente, Arteo! O Dark One! Ele ainda está no freak shopper! No tremendo! Olha! After ele! Run! Ahead! Faster! Ahead! We're almost cut-up! After him! Damn! After him! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL